A Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e da outras providências. Para os efeitos desta lei, analise a afirmativa abaixo. A proteção concedida ao autor não poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. Parágrafo único. A proteção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos previstos nesta lei.